Fala galera, aqui quem fala é Rafael Fernandes, repórter do Diário do Rio e essa estreia do Boletim Esportivo Diário, o seu acréscimo do Acréscimos. Todo dia iremos trazer pra vocês um resumão sobre o que de mais importante aconteceu entre os... E nesta terça, 2 de julho de 2019, começamos com o Flamengo, que tem interesse na contratação do Meia Gerson, ex-jogador do Fluminense, atualmente na Fiorentina da Itália, emprestado pela Roma. O jogador agrada o técnico Jorge Jesus por conta de sua versatilidade e pode pintar na gávea em breve pra jogar tanto como segundo volante, quanto como meia ou até mesmo na ponta. E se no Flamengo tem jogador podendo chegar, no Botafogo tem atleta já treinando. O atacante Birubiro, ex-fluminense que estava no São Paulo, já está inserido ao elenco, apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente pelo clube. O jogador tem 24 anos e atua nas pontas. A princípio, chega pra compor o elenco e disputar posição com Eric, Rodrigo Pimpão e Luiz Fernando. Já no Vasco é o caminho oposto, tem jogador saindo. Trata-se do atacante Caio Monteiro, de 22 anos, que foi emprestado até o fim do ano ao Paraná Clube. Caio é cria das divisões de base do Cruz Maltino, mas nunca conseguiu se firmar no elenco profissional. A expectativa da diretoria é que no Paraná ele atue com mais frequência e volte mais maduro ano que vem ao Vasco. No Fluminense, segue o impasse em relação à venda ou não do atacante Pedro ao Flamengo. O Fluminense, inclusive, quitou os salários atrasados que tinha com Pedro para evitar um novo caso escarpa com o jogador entrando na justiça e podendo sair de graça do clube. A princípio, o Tricolor só aceita vender o atacante pelo valor integral da multa recisória, que hoje é de 50 milhões de euros, 217 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo, claro, se recusa a pagar esse exorbitante valor. Ah, e vale uma menção honrosa ao América, que lidera o Grupo A da Série B do Campeonato Carioca com 15 pontos e no último final de semana venceu o Olaria por 2x1 pela sexta rodada do primeiro turno da competição. O Grupo B é liderado pelo Bom Sucesso com 18 pontos, que ganhou por 2x0 do Serra Macaense. Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui o nosso primeiro Boletim Esportivo Diário. Fiquem ligados nos próximos. Abraço!